Fala galera, Isaac de F aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje eu quero te mostrar como você pode ver a previsão do tempo via linha de comando Então, o único requisito que você deve ter é a ferramenta CURR O CURR por padrão não vem sempre instalado nas distribuições Linux Então se você não ter, você vai ter que instalar para seguir esse vídeo, tá ok? Então, vamos lá para a linha de comando, tá ok? Estou aqui na linha de comando Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer só uma brincadeira aqui Só para você ver como que é, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou digitar aqui o CURR, que é a ferramenta HTTP, dois pontos, barra, barra, HTTR.in, barra e o nome da sua cidade, no caso aqui, Blumenau, tá? Vai demorar um tempinho, ó, e já retornou para mim aqui Aqui em cima até aparece, né? RetroReaderReport, né? Da onde ele está enviando aí, que é de Blumenau, tá? Então mostra aqui o dia 21, que é hoje, né? Dia 22, dia 23 Então mostra sempre dos últimos três dias, tá? Eu consigo botar mais coisas aqui Se eu entrar no site do HTTR.in Tem mais informações, tá? Eu posso passar mais coisas e tal Tirar, remover coisas Então mostra aqui certinho a previsão do tempo para os próximos três dias Mas Jefferson, eu não vou lembrar de tudo isso aí Então calma que a gente vai fazer um esquema aqui, uma função, tá? Para fazer uma chamada, por exemplo, é tempo, tá? Tempo e vai aparecer já certinho Mas para isso você, claro, precisa usar o Bash, tá? Eu vou pegar aqui no meu diretório home Eu vou entrar E vou dar o nano.bashrc, tá? Ok Se você não ter esse arquivinho de configuração É só criar, né? E depois seguir aqui essa etapa Então eu vou criar uma função Vou chamar essa função de tempo, né? Abre parênteses Fecha parênteses Vou botar para baixo Aqui abre chaves, fecha chaves E aqui no meio eu vou botar os meus comandos, tá? Então uma função, isso aqui é da programação em chão Eu vou pôr o seguinte aqui Echo, né? Para imprimir na tela Previsão do tempo Embaixo eu vou pôr aqui Aquele comando que eu mostrei para vocês Curr e o site, tá? Então curr Vou botar aqui Entre aspas duplas HTTP Dois pontos Barra, barra HTTR Httr.in Barra E o nome da cidade Por exemplo, Blumenau aqui no meu caso, tá? Fechei Vou ter que fechar o terminal aqui Abrir um novo Vou deixar aqui novinho E vou botar aqui tempo Olha lá, previsão do tempo E ele já mostra para mim De Blumenau Jeff, se eu quisesse passar uma informação Para esse tempo Eu consigo também, tá? Nano.bxrc E ao invés de passar a cidade aqui, Blumenau Eu vou botar $1, tá? Que é um parâmetro posicional isso aqui, tá? Então após o nome Do nosso programa Na verdade é uma função Que é o tempo O 1 ali equivale Ao primeiro parâmetro passado Então 0 é sempre o nome do programa Então $1 Em cima a previsão do tempo De $1, tá? E ele vai passar ali O que eu passar para ele Ok? Fechei aqui Vamos abrir um novo terminal E vou botar aqui, ó Tempo Vou botar entre aspas duplas Porque tem espaço São Paulo, tá? Olha lá, ó Previsão de tempo de São Paulo Vocês viram, ó Previsão do tempo De São Paulo, tá? E ele já mostra aqui Previsão do tempo de São Paulo E se eu quisesse passar outra coisa É tempo Blumenau Eu não preciso de aspas duplas Nem aspas simples Porque É... Eu simplesmente não tenho espaço aqui, né? Previsão do tempo de Blumenau E ele já mostrou a previsão de tempo De Blumenau, tá? E se eu não passar nada? Aí vai sem nada, né? Fica nulo E vai ali por padrão O que é por padrão lá Que é a Rússia Ou Imiakon Uma coisa assim, tá? Então essa é a minha dica para vocês Criar uma função Que é muito mais simples, tá? Com uma simples funçãozinha dessa Você consegue fazer um negócio Bem bacaninho Então se você é raiz Se inscreva aí no canal E deixe o seu comentário Até a próxima E aí E aí E aí